Você já imaginou Nova Friburgo e principalmente Alaria e Cônigo sem a Via Expressa? Essa aqui foi a última grande via aberta no município. E olha, isso já tem mais de 30 anos. A Via Expressa tem aproximadamente 2 quilômetros de extensão, uma obra muito importante e que tira o grande fluxo de carros do centro de Alaria, tornando o trânsito mais fluido e fazendo com que as pessoas levem menos tempo de deslocamento. O que a gente precisa é de mais vias expressas, mais vias alternativas para tornar a mobilidade urbana mais leve e organizada. O trânsito pode melhorar, tudo vai melhorar.